E aí, tudo certo? Eu sou o Nathan Sayun e esse é o R-Final Podcast. Tá aí, a revolução chegou com o Verstappen sendo campeão mundial de Fórmula 1 pela primeira vez. Ah, e hoje no podcast do ano a gente tá queimando tudo de fogos e artifícios que a gente guardou nesse estúdio. Já que vai ficar um mês de férias, por que não, né? Tem que limpar as coisas aqui pra começar o ano novo com novos efeitos especiais. Mas vamos parar de chorar um pouquinho até pra aguardar pro final do programa. E também pra falar que essa revolução chegou da forma justa, né? Porque colocar Hamilton e Verstappen pra dar uma volta só, apesar do inglês estar na frente e ir lá com pneus gastos, foi mais igual do que colocar ali um monte de carros retardatados entre eles. Isso porque era uma volta só, então não era uma missão impossível pro Hamilton se defender. Tinha um tempo suficiente pra usar aqueles truques de defesa de posição que só ele sabe como é o campeão. E ele usou dois, né? Tentou passar o Verstappen por fora duas vezes ali depois que o Verstappen passou ele. No final da reta oposta ele tentou e no final da outra reta ele tentou de novo. O mais engraçado é que se fosse traçado antigo eu acho que seria mais justo ainda, né? Porque não só o Verstappen teria mais chance de não tentar ultrapassar por causa daquelas chicanas da reta oposta, mas também se conseguisse e o Hamilton tentasse alguma coisa depois daquela segunda zona de DRS lá, tinha outra chicane. E a gente já viu outra passagem lá do Vettel em cima do Jenson Banta em 2012. E usando a linha de fora inclusive, né? Então numa linha daquela, entrando na possível chicane ele podia ter mais uma chance inclusive até de empurrar o Verstappen um pouco mais, né? Então realmente o que não ajudou o Hamilton a ser campeão nessa vez? Por as mudanças do traçado. Que coisa incrível! É, pode rir, plateia. Só que a gente tá torcendo pro Verstappen que tá rindo, né? O pessoal do Rembrandt tá meio calado hoje, né? Mas por causa dessa grande decisão a Abu Dhabi tá aprovada sim. Pode meter o carimbo. A Rábia Saudita não, porque a pista era muito apertada, mesmo sendo muito rápida. Então se for escolher pra dar o carimbo pra uma das duas, vai ficar Yasmarina no meu coração. Agora falando aqui da decisão do campeonato, a Mercedes tá preparada pra encarar uma situação GP de decisão de título, lá desde 2014, né? Mas a Red Bull não tava nessa situação de pressão desde 2013. Eram oito anos sem dar uma entrevista ali, esperando o momento da corrida, vendo ali a taça perto de você na sala de entrevista coletiva. E aí baseado nisso, será que a Red Bull se preparou bem tecnicamente pra enfrentar a Mercedes com o campeonato empatado? Será que eles acertaram em estratégia? Bom, até a última vez na temporada, o nosso engenheiro responde a pergunta da semana. O que você acha disso, Ricardo Arcuri? Olá, caríssimo Natan e amigos do podcast R-Final. Natan, a Abu Dhabi é um circuito bom para a Red Bull. É um circuito que o carro da Red Bull veste melhor que o carro da Mercedes, devido às suas curvas de exigências. São curvas que não são fáceis de fazer, são curvas que exigem do carro, e nisso a Red Bull é sim um pouco melhor que a Mercedes. Tanto que, nos treinos livres, o First Up estava fazendo um segundo e um mais rápido que o Hamilton em ritmo de corrida. Tudo bem que com pneus macios, ou seja, na mesma condição de pneus, eu acreditava de 2 a 3 décimos de segundo por volta mais rápido. Mas aí veio a largada, e o Hamilton largando muito bem como ele largou, botou tudo por terra. Tudo aquilo que eu analisei foi pro ralo, porque o Hamilton na frente andava bem, e quem estava atrás sentia muito o efeito da turbulência. A Red Bull em si, na minha opinião, falhou, principalmente na tática, no Virtual Safety Car, na segunda parada do First Up. Na minha visão, eles tinham que ter colocado pneu médio e não pneu duro. Por quê? Porque o pneu macio do primeiro Stint foi muito bem até a volta 15, 16, quando a pista estava mais quente. Ou seja, se você coloca um pneu médio com a pista mais fria, pois já era noite, ele ia render bem, ia render muito bem por 22 voltas que restavam na corrida, e ele ia conseguir tirar muito mais tempo que estava tirando o Hamilton com o pneu duro. O fato de ter ficado com o duro já teria, tipo, sagrado a vitória do Hamilton. Se não fosse o Latif, tá? Que causou aquela última volta incrível. Então, na minha opinião, a Red Bull falhou em ter, na tática, em ter colocado ele com o pneu duro e devia ter feito com o pneu macio. Ele teria muito mais ação e talvez pudesse ter causado uma briga com o Hamilton se não houvesse o fato Latif na história, tá bom? É isso aí, Natan. Um feliz Natal, um feliz Ano Novo pra todos e até o ano que vem. É, né? Tirando a primeira volta que o Verstappen enfiou o carro e o Hamilton tirou pra não bater, no extinto longo de prova o Verstappen não ameaçou mais. A gente só teve o Hamilton abrindo. Isso é que foi preocupante. Então, se não tivesse safety, cara, ia ser um campeonato de um ano inteiro perdido. Principalmente um campeonato que a Mercedes tava crescendo muito no final. Ia ser uma derrota doída. Mas pra dar um ponto positivo aqui, um grande salto, que foi uma grande surpresa que eles deram na equipe alemã, foi ter posto pneus maciços pra brigar pela pole no sábado. O Verstappen fez a pole e o Hamilton não esperava ele colocar aqueles pneus vermelhos. E foi um outro golpe psicológico que eles mostraram, né? Porque a Red Bull falou, a pista melhorou muito de um ano pra outro, né? Que, ó, o traçado mudou. Mas ainda continua sendo uma pista tão travada como sempre foi. Então, largar na frente é importante. Então, a partezinha do dever de casa eles fizeram. Só perderam o passo depois que o Hamilton largou tão bem. Mas o final do campeonato compensou. E outra estratégia muito boa, ter posto pneu macio mesmo. E ia relargar, tinha um regulamento ali que todos os carros estavam a volta atrás. Iam passar o Hamilton e eles iam estar madalados de novo. Então, já ia ter uma vantagem o carro da Red Bull. Então, valeu. No final das contas, tudo é festa. E resumo pra gente, tudo são fogos de artifício. Que isso, agora acabou com todo o nosso estoque aqui de fogos. E agora a hora perfeita pra gente encerrar o nosso programa. Vamos lá pro nosso merecido recesso de fim de ano. E depois, no canal desse, não deixar de agradecer a você que acompanhou o R em Final. Todo mundo que acompanhou nós em todas as plataformas de áudio. Um grande abraço pra você. Muito obrigado. Também muito obrigado pras pessoas que participaram aqui. Ricardo Arcuri, Daniel Balsa, Wendel Parra. Alex do Paixão F1. Will Bueno do Botiquim GT. Luiz Felipe Ramos. Pedro Rodrigo. E é claro, o nosso editor, o Irma Correia. Que trouxe os efeitos especiais, as músicas. Encaixou com o trecho dos convidados. E chegou até a participar um pouquinho do nosso podcast. Então um abraço pra você, Will. Tamo junto. Fala, Natan, meu amigo. Tudo bem? Olha eu aqui de novo. Não pra fazer uma ponta. Mas eu quero aproveitar a deixa pra agradecer a você. E pelo reconhecimento, pelo abraço. E também pelas participações que pude fazer. Foram muito divertidas, assim, demais. E as deixas pra poder entrar no programa. E participar do podcast. Muito divertido. Muito joia. Mas continua aqui. Continua aqui agora nos bastidores. Fazendo as edições. Aplicando os efeitos. Colocando as músicas. Quero deixar registrado aqui. Escolhidos por você. Muito bem escolhidos. E tem sido muito prazeroso mesmo. Estar nessa parceria contigo. Um grande abraço pra você. Grande abraço a todos que têm escutado o podcast R-Final. O R-Final volta em Fevereiro. Depois ali das férias de verão. Tem muita coisa de Fórmula 1 pra gente falar depois dessas férias. Então fica ligado aí. Não esquece de seguir lá o meu Instagram. Arroba NatanR-Final. Que eu ainda vou continuar postando nele. E também não esquece de seguir o pessoal que acompanha a gente. O High Speed TV tá aí. Com os programas deles. Inclusive essa semana tem o After Race do GP de Abu Dhabi. Lá com o Luiz Felipe Ramos e o Pedro Rodrigo. Por hoje e por esse ano é só. Mas a gente não pode encerrar aqui sem dar aquele carimbo de final de ano. Ter o título de 2021. Valeu Verstappen! Feliz Natal. Feliz Ano Novo. Que Deus abençoe vocês. Até a próxima. E um grande abraço.